Fala aí pessoal, beleza? Tudo bom? Esse é o pincel, cara Que eu fiz a postagem no grupo na parte da manhã Tá? Vou mostrar pra vocês aí Rapidinho, nós temos os grandes pincéis aí no Brasil Do Thompson, lá que se não vai, olha Esse aqui é um purge, cara Ó Esse pincel aqui A história desse pincel é Ele trabalhou em um outro prédio Tá? No final de uma obra E ele veio pra cá Eu tô na construtora Esse pincel ele trabalhou aqui Em 18 apartamentos Tá? Só tá sujo, vou dar um banho de itinerê e vou limpar Deixar ele zerado Mas ó, tá em condições total de voltar pra obra, cara Tá molhadinho, vou guardar de molhado É isso que eu não consigo entender, bicho Eu não consigo entender Tem cara que reclama do preço, né? Tá? Mas ele Porque ele não enxergou que essa ferramenta pode agregar na vida dele O custo-benefício e acabamento Entre várias coisas que podem ajudar ele É, 30 dólares, vai 100 reais 100 reais você faz 18 apartamentos Faz um cálculo aí dos pincéis que você usa Você compra no logístico da tua cidade aí Faz um cálculo, tá? 100 reais A gente trabalhou aqui em 18 apartamentos Tá? Fazendo alguns recortes Embora os apartamentos nem todos tem moldura Essa moldura na parte Na área fria Que é o azulejo lá Né? E na cozinha Na área de serviço Mas fez rodapé Tá? Fez bastante coisa Faz um cálculo aí, amigo pendor Faz um cálculo aí 30 dólares, vai Se ele chegar aqui no Brasil Por 120 reais Ele trabalhou em 18 apartamentos Tá? E tá assim ainda E ele é oriundo de outra obra Ele tá assim, ó Inteirinho Tá? Se você comprar 10 pincéis A 10 reais O mais barato que você acha aí Na sua cidade Tá? Ele não vai ter a qualidade de acabamento Pra todo tipo de tinta Igual esse tem Tá? E o Exim Royale E o Wuster Enfim Então é isso aí, ó Não é querendo aparecer não, bicho É a realidade nu e crua, cara Realidade nu e crua Não dá pra aguentar mais Esse tipo de ferramenta brasileira Que não dura nada Vamos falar aí Juliano, tu tá cuspindo o prato que tu comeu Não tô cuspindo o prato que eu comi, cara Eu uso tigre Eu uso atlas Eu uso cônjuro Eu uso tudo que você imaginar, nacional Mas a partir do momento Que eu tive acesso A ferramenta Eu tive acesso ao Facebook Ao Youtube Eu pesquisei Como outros pintores fazem as pesquisas aí E você tem acesso Sabendo que Existe ferramenta de qualidade Que pode agregar na tua vida Amigão Ha! Você começa a ver isso E isso cai na tua mão E você consegue colocar isso dentro Do teu trabalho E ver a verdade Que ele realmente É algo de qualidade Que só agrega pra você Você passa a fazer um monte de comparação Faz aí Faz o cálculo aí De De todos os pincéis que você compra no ano Ou no mês Ou na semana Faz um cálculo Eu tô chutando alto 120 reais Se você conhecer algum amigo Que mora fora do Brasil Nos Estados Unidos Que ele puder mandar um party pra você Um booster Ou comprar o Ex-Royal Já Falando aqui do pincel Dos nossos amigos Thompson e Marlos Faz a conta Me deu vontade De gravar esse vídeo aqui Eu tô aqui na consultora Eu já tô entregando Véspera de feriado Prédio já Tô aqui Vim subir aqui pra lavar Não é brincadeira Esse vídeo eu nem ia colocar no Youtube Vou aproveitar Até colocar ele no Youtube Tava aqui lavando Esse aqui é um outro australiano Tá Da 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 Monark Esse parece com o Ex-In Tá Esse parece com o Ex-In E esse é um party Faz Bicho Faz a conta aí Cara Faz aí Tô voltando pra casa Com baita pincéis Na mão Tem o Ex-In Tem outras marcas Ó Faz um cálculo aí Amigo pintor Eu tô falando de produtividade gigante Aqui de Eu não sei nem me trazer Desprez De pintura Mas Faz um Faz um levantamento aí Você que trabalha com o teu cunhado Com o teu sogro Fazendo casas Você já vê a qualidade de acabamento Produtividade E o prazer de trabalhar com a ferramenta Que você bota num canto Ela corre certinho Se não você ficar esfregando O pincel não fica cotoco Gotejando pelo cabo Descendo pela virola Porque ele suga Ele prende bastante a tinta Ele trabalha na tinta Eu vou lavar esse pincel E ele vai ficar novinho Passar um tiner Dar um banho de tinerê Beleza? Esse vídeo já aproveitando Que ele não ia pro canal No Youtube Eu ia subir ele pro grupo Do Facebook Mas eu vou Deixar ele no Youtube Beleza? Gostou aí? Deixa um joinha Se inscreve no nosso canal Compartilha o nosso vídeo Universo da Pintura Juliano Alcântara Até o próximo vídeo Valeu E tome tinta